oi pessoal bom dia pra vocês estou um pouquinho sumida na gente mas é assim mesmo então pessoal como está no título do vídeo aí né porque estou postando poucos vídeos né fazendo um pouco trabalhinho aí pra vocês porque a pessoa assim é que a gente fica um pouco desanimado mesmo né é que você às vezes dois anos né que você fica postando a gente posta posta vídeos e você fica focado muito nisso né você acaba num focando em você mesmo né aí eu resolvi tirar a gente um pouco de tempo pra mim entendeu fazer exercício né agora estou fazendo pilates que é muito bom pra saúde né gente então eu tô focando um pouco nisso sabe e quer dizer assim eu não parei totalmente assim né de fazer a ciência desistir não tá gente mas eu posto assim vídeo é vídeo aleatório sabe eu tô se mais focado na fazer culinária aquela coisa todos os dias porque eu fiquei dois anos eu acho mais ou menos postando vídeos de quase todo dia na gente quando era isso era duas vezes na semana todo dia mesmo focado mesmo nisso então o que acontece você fica desanimado porque as pessoas não assistem o seu trabalho gente é aí a pessoa fala assim a pessoa reclama gente vai reclamar é que assim como eu faço direito trabalho né como eu assisto os vídeos todos as pessoas então a gente também né a gente fala sobre isso porque é ruim né gente a gente no trabalho lá você posta um trabalho de de cinco meses depois tem um vídeo de 8 minutos eu acabei de postar entrou duas pessoas e já comentou sem nem saber o que eu fiz porque ele não assistiu essas pessoas as duas pessoas que entraram assim rápido eles não assistiram porque eu acabei de postar já tinha lá dizendo que o trabalho era isso que era aquilo mas não falou sobre o que que era né só disse é muito bom trabalho e tal então o que acontece gente vai ter pessoas aí também gente que tem 3 4 anos de né de youtube aí gente e não até agora nada a gente tem pessoas muita gente assim lutando ali e tal né mas não consegue mas eu não tô dizendo isso pra vocês desistir não tá pessoal continua fazendo com a pessoa entendeu 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 não é que eu desistir né é que eu não vou ficar focada nisso porque eu era muito focada nisso gente eu ficava todos os dias ali ali entendeu eu fiquei praticamente quase um ano e pouco só assim sabe você não pensa na gente assim eu não pensava em mim e faziam alguma coisa né assim pra mim não fazer exercício fazer nada é só focado ali eu vi que não chega em lugar nenhum assim eu tô falando eu né não digo pra vocês desistir não gente continua fazendo o que vocês tem que fazer entendeu uma hora vocês chegam lá né porque tudo é assim né gente nada é fácil tudo é difícil né gente então pessoal e também eu tenho ido no médico essas coisas eu tô quer dizer me cuidando né gente um pouco agora né tô deixando um pouco de tudo e cuidando um pouco de mim da minha pessoa então pessoal o vídeo não é grande vai ser um minutinho só eu vou mostrar ali as plantinhas pra vocês que estão então minha rosinha está nascendo eu vou mostrar pra vocês tá bom gente e é pequenininho não é grande esse vídeo tá bom pessoal só pra falar alguma coisa aqui pra vocês tá bom pessoal veja só a minha rosa rosa não né gente olha essa gente você já viram aqui várias vezes né eu sei que vocês estão cansados de ver mas eu não consigo deixar de mostrar pra vocês porque a gente é a coisa mais linda né a natureza é uma coisa de botãozinho pessoal gente é uma coisa muito linda essa planta gente ela dá direto só assim gente que não dura muito né é que outro botão vai abrir tá vendo aqui olha isso aqui gente já nasce quer dizer tá murchando já né olha aqui gente coisa mais linda ela é dobrada então não me canso de mostrar pra vocês vocês que vocês já viram aí mas pessoal eu tô querendo mudar ela de vaso tá vendo aqui ó ela tá nesse vaso aqui pequenininho ó não é grande não mas só que eu não mudei por quê porque ela assim tá dando flor né gente tá dando flor aí eu não vou ficar mudando que ela pode né ela pode morrer né gente ficar mudando assim entendeu eu vou mostrar ali a rosinha pra vocês também aqui pessoal olha essas rosinhas que coisa mais linda também gente eu também já mostrei pra vocês aí o que acontece gente quando ela essas rosas murcharem aí vocês podem né aqui ó eu podei né gente aí quando vocês podem aí como é que elas nascem tá vendo rosinha coisa mais linda gente é muita perfeição de deus né coisa mais linda e essa aqui também gente eu tenho muito tempo eu tenho um vaso ali também né que era da minha mãe aí eu mudei botei uma plantinha aqui gente olha como é que ela ficou bonita eu não tenho muitas plantas não gente mas o que eu tenho é essa aqui e essa que eu já mostrei pra vocês também ó que é um cotonete você já tem aí no vídeo né que eu já postei pra vocês não tem muitas plantas bonitas não tá gente eu vou mostrar aqui mais ou menos essa aqui também gente da cada flor linda mas não sei o que que houve que esse ano ela não deu ela não deu flor que renda portuguesa tá vendo gente que linda olha como é que ela tá bonita tá verdinha isso aqui é manjericão manjericão tá vendo aqui essa aqui essa aqui é a azaleia também gente agora ela parou de dar flor e ela da flor direto também ó tá vendo da flor direto agora essa aqui gente já acabou tá ó ela já deu vou ter que podar ó deu tudo que tinha que dar as flores já passou já já nasceu já tá morrendo olha aí tem que cortar cortar ela tá vendo gente tem que podar ela aqui ó pra depois ela dá mais flores aí gente essa é aquela que eu mudei daqui ó tá vendo que lindinha tá vendo aí e aqui também gente você já conhece aqui ó broto tá vendo aqui as folhinhas nova que tá saindo ó tem essa aqui também aquela ó aqui gente isso aqui é gente esqueci o nome disso aqui se bota na comida é não é salsão não é aliporó eu plantei gente olha pegou tá vendo aqui ó acho que já nasceu essa aqui não essa aqui já tinha essa aqui ó ela tá brotando aqui tá vendo ela vai abrir então pessoal é isso aí espero que tenham gostado do vídeo gente compartilha o vídeo tá bom gente dá um like aí beijo 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 até o próximo vídeo tchau